Temos aqui uma expressão que poderá parecer complicada quando olhamos para ela. Queremos dividir um número complexo, aqui escrito a azul, por outro número complexo, este aqui escrito a verde. Ambos os números complexos que aqui temos estão escritos na forma trigonométrica e também temos aqui a representação geométrica de cada um deles com a cor respectiva. O número azul é dado por 7 vezes cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. E ficamos a saber que o ângulo associado a este número é 7π sobre 6 radianos. Portanto, começando, como habitualmente, do semieixo positivo do eixo real, vamos rodar até para fazermos uma amplitude de 7π sobre 6 radianos. E quanto é que nos afastamos da origem? Vamos estar a uma distância de 7 unidades da origem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É este aqui o afixo do número complexo, do número complexo escrito a azul. Depois, no segundo número, escrito a verde, vemos que o ângulo será de 7π sobre 4 radianos. Então, agora vamos ter um ângulo com uma amplitude que vai até aqui e está a uma distância de 1 unidade da origem. Aqui no número escrito a verde, se quiséssemos também ter algo em evidência, a multiplicar pelo que cá temos, e claro, sem alterar o que cá temos, teríamos de multiplicar por 1. Agora, o que queremos é dividir um número pelo outro e encorajo-vos a parar o vídeo e a tentarem determinar isto sozinhos e depois representarem também geometricamente o quociente obtido ao dividir este número complexo escrito a azul por este escrito a verde. Como podem ter reparado, se tentarem dividir estes números na forma em que estão representados neste momento, isto pode ser bastante complicado, mas vai tornar-se muito mais simples se começarmos por reescrever estes números complexos noutra forma. Se reescrevermos estes números na forma de exponenciais complexas, esta divisão vai tornar-se muito, mas mesmo muito mais simples. E como é que vamos passar isto da forma trigonométrica para uma exponencial complexa? Basta saberem que esta parte aqui é o mesmo que, e devemos esta igualdade a um matemático chamado Heuler, basta saberem que podemos reescrever esta parte como e elevado a 7π sobre 6i. e elevado a 7π sobre 6i corresponde a esta parte que temos escrita aqui. Se quisermos reescrever todo o número que temos a azul, vamos ficar com 7 vezes e elevado a 7π sobre 6i. O número escrito verde pode ser reescrito como 1 vezes... Bem, não temos mesmo de escrever 1, mas esta parte aqui pode ser reescrita como e elevado a 7π sobre 4i. e elevado a 7π sobre 4i. E agora vamos dividir estes números nesta forma. Como estão na forma de exponenciais complexas, podemos recorrer às propriedades das potências para calcular isto. Reparem que queremos dividir duas potências com a mesma base e, por isso, podemos simplesmente subtrair este expoente a este expoente. Portanto, isto vai ser igual a... Temos o 7 a dividir por 1, que é apenas 7. Vamos ter 7 vezes E. Ficamos com a mesma base da potência. elevado a 7π sobre 6i menos 7π sobre 4i. Tudo isto é o expoente. E quanto é que isto vai ser? Se temos 7π sobre 6 de alguma coisa e lhe subtraímos 7π sobre 4 dessa mesma coisa, com quanto é que vamos ficar? Neste momento, trata-se apenas de conseguirmos subtrair frações. Vamos, então, reescrever isto já com o mesmo denominador. Vamos usar o 12 como denominador, já que é este o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Ora, esta fração aqui podemos reescrevê-la como 14π sobre 12. 14π sobre 12. E depois vamos ter menos... Nesta fração vamos multiplicar o numerador e o denominador por 3 e ficamos com 21π sobre 12. E isto vai ser igual... Vamos ficar à mesma com 12 no denominador. E no numerador vamos ter 14π menos 21π, o que vai ser menos 7π. e assim, este número que obtivemos vai ser igual a 7e elevado a menos 7πi sobre 12. Agora, vamos ver se conseguimos também representar o afixo deste número. Vamos ver. Cada uma destas linhas que aqui foram traçadas, em cada um destes quadrantes, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos este quadrante dividido em 6 ângulos iguais. E este quadrante corresponde a π sobre 2. Portanto, cada ângulo pequeno destes corresponde a π sobre 12 radianos. E nós queremos encontrar onde termina o ângulo menos 7π sobre 12. Se é menos, vamos andar no sentido negativo. Vamos andar no sentido dos ponteiros do relógio. Vimos que cada ângulo destes mede π sobre 12 e queremos chegar a menos 7π sobre 12. Então, aqui será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7π sobre 12. Este é um ângulo com uma amplitude de menos 7π sobre 12 radianos. E o ponto que queremos marcar vai estar a uma distância da origem de 7 unidades. Vamos, então, contar a partir da origem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. O afixo deste número vai estar aqui. Então, o número complexo representado por este ponto a dividir pelo número complexo representado por este ponto é igual ao número complexo representado por este ponto. É igual ao número 7e elevado a menos 7πi sobre 12. E se agora quisermos escrever este número na forma trigonométrica, também podemos fazê-lo. Este número pode ser escrito como 7 vezes o cosseno de menos 7π sobre 12 mais i seno de menos 7π sobre 12.